É com grande satisfação que a Universidade Federal de Viçosa apresenta a Cantata de Natal 2014. O tema escolhido para esse ano é o Natal Popular Brasileiro. Aqui veremos passar os anjinhos de procissão, o pastoril, a folha dos reis e o presépio. Muita profusão de flores, danças, estrelas, vidas, bailarões e danções. Que fazem parte da riqueza cultural do nosso país. O momento é de oração e festa, arte e emoção. Convidamos a todos para abrirem os seus corações e suas mentes para participarem desta celebração. A Cantata de Natal 2014 é uma realização da Universidade Federal de Viçosa, Proditoria de Extensão e Cultura, Divisão de Assuntos Culturais e FACER. A concepção e direção artística é do ator e diretor Marcos Marinho. Diretor musical do maestro Ciro Tabetti. A administração da Universidade Federal de Viçosa deseja a todos um feliz Natal e um ótimo espetáculo. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Vem anunciar pra todos que nascer o Redentor. Vem aqui cantar meu hino. Céu e terra estão em pesado. Até você, Deus me guia. Olá, Deus te abençoe. Vamos todos bem alegres, Ao caminho de Belém. Cada lábido tem seu galho, Cada galho sua flore, Cada palco em seu valor A Jesus o nosso amor Nós na terra, este é meu Senhor As estrelas brilham no céu Hoje é noite de Natal Glória a Deus Ó Deus, salve o meu oratário Ó Deus, salve, ó Deus, salve Ó Deus, salve o meu oratário Ó Deus, salve, ó Deus, salve Onde Deus seca, glória, glória Onde Deus seca, glória, glória Onde mora o grande centro, onde mora o grande centro E a chave ou saia, glória, meu Deus E a chave ou saia, glória Onde mora o grande centro, onde mora o grande centro E a chave ou saia, glória, glória, glória Onde mora o grande centro, onde mora o grande centro De Jesus, nasceu o Pan A varana, nasceu a cor, Flória, meu Deus Salvará na Seu glória E na flor nasceu Maria E na flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Amém, Deus De Maria ao Salvador Amém Salvará na Seu glória Amém Amém Salvará na Seu glória O amém Aplausos 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 O destino de fim, como a bênção Da, 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 da Da, 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 da O destino de mim, como a bênção É vencido a ser A nossa e a honra Chegando em tudo E o sustento desse Que ele só me percorre Que ele só me percorre Que ele se Employe Seja o que eu cheio Que ele só me percorre Que ele só me percorre E os的人 Dubai Que ele só me percorre Que ele só me percorre E em muita razão Andando para quem vai ser, andando para quem vai virar Uma bandeira, uma bandeira, uma bendita E se esteja, seja a luz E essa brilha, seja a luz E se esteja, seja a luz Uma bandeira, uma bandeira, uma bendita E se esteja, seja a luz 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 E não fugir, é só o resumo de mim E a tua pinta é a vida do seu homem E não esqueça do amor só E não esqueça do amor e louco Bailava em grande reciclou Como a pedra se revelou E não esqueça do amor e louco E não esqueça do amor e louco E não esqueça do amor e louco E não esqueça do amor 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 Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir e nessa vida só me enganar Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Obrigado 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 O nosso menino nasceu em Venei Nasceu sobre as vagas, o nosso perigo Mas a mãe sabia que era de fio Nossa Senhora faz meias, com minha feita de luz A lua cheia de ouvir, as vagas, o nosso perigo O nosso menino nasceu em Venei Nasceu sobre as vagas, o nosso perigo Mas a mãe sabia que era de fio Nossa Senhora faz meias, com minha feita de luz A lua cheia de ouvir, as vagas, o nosso perigo Mas a senhora faz meias, com minha feita de luz A lua cheia de ouvir, as vagas, o nosso perigo A lua cheia de ouvir, as vagas, o nosso perigo A força que não nos alega Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta A Maria Maria é o sol e a cor é o suor Uma dose mais forte, o nosso perigo A gente querido, todo deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter raça, é preciso ter raça A gente querido, todo deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter raça Se é preciso ver, se é preciso ver som dos filhos Mas não pega essa rada, pois eu não sou A minha mulher é a vida Mas não pega essa rada, pois eu não sou A linha de Deus é a vida Ale, 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 ale Todo é diferente viver e amar Onde é qualquer planeta Ale, 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 ale Quem vai saber é essa barra, o som é a missão A linha de Deus é a vida Ale, 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 ale Amém. 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 E a luz da sua autoridade Os asus adoram Com grande perdão O céu colocou a luz Paribá e parará Amém. 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 Como carreteres de lã De manhã os cadeirinhos e rolajinhos Como carreteres de lã Todos querem ser pastores e decoros de cores Todos querem ser pastores e decoros de cores Do meu jardim e do meu louvor E do meu cantinho E sobrou a varinha qualquer canção Todos querem ser pastores e decoros de cores Como carreteres de lã Todos querem ser pastores e decoros de cores Estrela da manhã Brilha sobre o seu sorriso E é na tarde de um tempo Todos querem ser pastores e decoros de cores Como carreteres de lã Todos querem ser pastores e decoros de cores Aplausos 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 Noites e noites e noites e hoje eu venho cantar As pastores e os anjos do céu A nossa chegada de Deus, de Jesus salvador De Jesus salvador De Jesus salvador De Jesus salvador Eu sou a Estrela Guia, a Estrela de Belém Vim guiando os três reis vagos para visitar o neném O amor é para todos e o mundo é também Aplausos Aplausos Noites e cinco Meia-noite deu sinal Meia-noite deu sinal Noites e 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 no 24 a 25 Passou a estrela daqui Passou a estrela daqui 24 a 25 Passou a estrela daqui Passou a estrela daqui Visitando o Pesaco Onde o menino dormia Onde o menino dormia Onde o menino dormia O que vejo o Pesaco armado nos ardeis É aqui que virá o menino de Deus a nascer Boa noite minha senhora Como vai vos filhinho? Está tão pequenininho E foi nascido poucas horas Boa noite Zé Caldo e esposo Menino, nada tem para te dar Dois de meu coração Se queira me aceitar Quando eu nesta lata entrei A alegria de vos ver foi tanta Que eu nem me pude me encontrar Senhora, dá-me licença Que eu me quero retirar A mandar os meus pastores E as minhas pastoras também Porque eu vivo o menino de Deus Nascido para o nosso bem Sofrendo vigoroso frio Em vaginas naturais Numa pobre manjedoura Varejada pelos animais Vamos aproveitar enquanto está aqui Meus pastores e as minhas pastoras Vamos cantar um coreto Até quando lá chegar Vamo 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 Virgem Maria, visita Jesus também, visita Jesus também. Vamos ver, Virgem Maria, visita Jesus também, visita Jesus também. Os terrenos do Oriente, viveram um sonho profundo, viveram um sonho profundo. Aliberto, aliberto, aliberto o rei do mundo, aliberto o rei do mundo. Os terrenos do Oriente, viveram um sonho profundo, viveram um sonho profundo. Todos os terrenos do Oriente, viveram um sonho profundo. Viajaram dia e noite, a caminho de Belém, a caminho de Belém. Viajaram dia e noite, a caminho de Belém, a caminho de Belém. Viz então, é verdade o nascido, que nasceu pra nosso bem, que nasceu pra nosso bem. Seguindo para Belém, encontrei com três reis, um de capa, um de espada e um de lança. Um deles me disse que iria a Belém visitar Santa Maria. Oi, João, vamos a Belém? Sabe, Mané, o caminho que a vemos de passar? Acompanhando aquela estrela que ela vai nos guiar. Estrela que nos guia em Belém é de levar. Sem lhe ser lhe perguntado, dirijo pela memória. Guiando em cada posada. Aquela é a estrela da glória. Podemos ir, Gaspar. O caminho de Belém sei dele muito bem. Forgo muito, pastora. Por ver suas novas intenções, também está ali quase as minhas. Vamos todos a Belém visitar Santa Maria. Vamos aproveitar, enquanto estão aqui meus pastores e minhas pastoras, vamos cantar um coreto até quando lá chegar. Obrigado. 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 Nas horas de Deus começa. Nas horas de Deus, amém. Deixa eu me bezer primeiro, para livrar do mal que vem. Os três reis, quando chegaram, a Jesus deram um tesouro. Gaspar lhe deu a mirra. Belchior lhe deu o ouro. Baltazar lhe deu o incenso. Com amor e alegria, adoraram Jesus Cristo, filho da Virgem Maria. Os anjinhos lá do céu, venceram com amor, eles vêm anunciar a vinda do Salvador. Aplausos. 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 A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. A estrela que virou, nos ensa-nos corrente, E perfeita-se, Jesus, para o bem de coragem. O prometido que nos fez Amor de todas as flores foram achadas Quando viram o bebê A palavra se morreu É o prometido que nos mandou Glória a Deus 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 Abertura 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 Nos olhos de antigações Só um novo negra, bem cantinho Se por pequena, não vai chorar Vai um novo magnífico, júri por futebol Para o morre, fogo e zague, ele quer fazer favor Um monte de felicidades rio Pelo amor, esse povo do Brasil Meu querido papai, agora Vou fazer o meu pedido para o dia de ladrão Só um novo negra, bem cantinho Se por pequena, não vai chorar Não se esqueça de rodar o brinquedo do papai Ele vive com fome, é do índio, é do índio, é do índio Pelo amor, esse povo do Brasil Mande o vestido para o papai É o ventinho, porque é dado no casal Meu querido papai, agora Vou fazer o meu pedido para o dia de ladrão Pelo amor, esse povo do Brasil Uma boneca, bem cantinho Se por pequena, não vai chorar Não vai chorar Não vai chorar, não vai chorar Não vai chorar, não vai chorar Grande felicidade rio É do índio, esse povo do Brasil Grande felicidade rio É do índio, esse povo do Brasil É do índio, esse povo do Brasil Simbólica e oferecer para toda a Universidade Federal de Viçosa e para toda a cidade de Viçosa, simbolicamente, um dos objetos que foi ricamente confeccionado pela Helena e pela equipe toda de produção. Então nós queremos oferecer o estandarte para Reitor e seus pais. Simbolicamente oferecer para toda a cidade de Viçosa. Feliz Natal para todos. Obrigado por tudo. Enfanto isso, repita por favor a última música, dá para o pessoal cantar junto. Todo mundo de pé, festa total. Viva Jesus! Viva! 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 Amém.